E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais um Fala, Terráqueos! Obrigado pelos likes e pelos comentários. Eu estou olhando lá de vez em quando, tá? E vou respondendo devagaramente, vagarosamente, os comentários que vocês deixam. Pode achar opiniões, críticas, perguntas. Vamos lá. Bom, a gente vem falando de teatro um tempo, né? Semana passada nós falamos de acentuação, palavras acentuadas. Hoje nós vamos continuar um pouquinho nesse mesmo tema. Bom, o que é adjetivos? Então, o texto de uma peça traz adjetivos. Então, quando um ator está lá em cena e ele está falando de uma outra personagem, como que ele vai identificar essa personagem? Geralmente, com os adjetivos que o autor colocou sobre essa personagem. Ah, ele é um ladrão, ela é louca, eles são todos doidos e assim por diante. Então, o ator tem que, quando lê o seu texto, basicamente se grifar, anotar esses adjetivos. Porque eles fazem parte de um contexto e tem uma forma também de falar isso e interpretar isso no palco. É lógico. Então, a partir do momento que ele identifica adjetivos sobre uma outra personagem ou sobre a personagem dele mesmo, de repente ele está fazendo uma crítica da sua personagem de cena e ele mesmo fala algumas coisas. Então, é anotar, é grifar, é trabalhar esses adjetivos durante os ensaios, e ver, de repente, com a direção da peça, se é possível colocar outros adjetivos. Porque às vezes, ali no ensaio, vem uma outra palavra, vem um outro jeito de querer descrever aquela personagem. E aí a gente anota uma outra palavra, de repente um outro adjetivo, que de repente não esteja no texto. Isso é importante. Então, os adjetivos são exatamente para especificar e qualificar a outra personagem. Quem é a outra personagem? Quem é esse indivíduo de que nós estamos falando? Então, isso é importante para grifar, melhorar ali. E na hora, lógico, que a gente está ensaiando, ou mesmo na hora da cena, da apresentação, às vezes, esses adjetivos vêm como um improviso, vêm como um cargo e aparecem lá, de repente. Puf, vem a ideia, o ator está lá encenando, e de repente ele lembra de alguma palavra, de um adjetivo que possa falar do outro, mas não estava no texto. Então, ele vai julgar isso. Então, isso é sempre bom a gente estar trabalhando também. Bom, além disso, uma coisa importante, é trabalhar e interpretar com carinho. Isso é muito, não importa qual seja a sua personagem. Uma coisa importante que eu já falei há vários vlogs atrás, é que o ator não pode ter nenhuma coisa contra a sua personagem. Ah, eu não gosto dela, ah, eu não agiria assim, ah, você não agiria assim, mas ela é a sua personagem. Então, a partir do momento que estamos no palco, você vai ser ela, aquela personagem. Então, não julguemos quem nós somos, entendeu? Bom, vamos lá. A partir daí, né, é fazer a interpretação com carinho, né, colocar a palavra na boca com muita emoção, com vontade, saber colocar aquilo, tá? E o importante, na hora da história em cena, é afetar o outro. Ou seja, afetar o outro ator que está comigo em cena. Ele tem que entender o que aquela personagem está falando, para ele dar a devoluta da personagem dele. E, ao mesmo tempo, uma coisa importante, é o quê? É olhar para os olhos do outro ator em cena, exatamente. Então, isso é importante. Ou seja, olho no olho. Se a gente perceber, os atores, realmente, estão sempre interpretando o olho no olho, coisa que a gente enxerga, a gente, na vida real, nós não conversamos olhando um no olho do outro. Mas, em cena, isso é imprescindível. Porque aí passa a emoção, passa o sentimento, passa a verdade do outro ator, para ele ter a devoluta para nós. E a coisa ser muito real, muito verdadeira. E aí o público vai acreditar naquela peça que está acontecendo. E uma outra coisa importante é o quê? É o respeito, né, com o outro ator que está em cena, e saber o limite até onde nós podemos chegar na nossa interpretação. Principalmente na comédia. Capos, improvisação, nós temos um limite disso, como eu já falei. Então, isso é importante, tá? E, geralmente, o adjetivo vai fazer o quê? O adjetivo vai dar, ele vai descrever emoção, noções, ações, imagens. Porque quando a gente está ali falando e colocando adjetivos na boca da personagem, imagens vão surgindo não só para os atores que estão em cena, mas para o público. Ele vai imaginando aquilo que nós estamos dizendo. Então, é isso aí, tá? Então, adjetivos são vários, são muito importantes para a gente quadrificar e especificar a outra personagem ou a nossa personagem em cena, ok? É isso aí, gente. Nós vamos continuar falando dessa situação, ainda não acabou, tá? Tem alguns pontos ainda para colocar, mas vamos colocar num vlog lá mais para frente e a gente vai colocando tudo aí, tá? Isso aí. Se vocês terem dúvida de interpretação, se vocês querem saber mais sobre teatro, como fazer, como estar no palco, mas deixem as perguntas aí, deixem as opiniões e nós vamos aí, né, fazendo o vlog. É isso aí, gente. Até o próximo vlog. Fiquem ligados, deixem seu like, se inscrevam no canal e não se esqueçam, toda quarta-feira tem o quê? Tem o quê? Os Pirandelos. Mais um vlog inédito. Vlog não é não. Mais uma esquete inédito para você, ok? É isso aí, gente. Então, deixem as opiniões e voltemos no próximo vlog. Beijos a todos e até mais! Tchau, 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 tchau!